Amor 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 Não vai saber o que fazer, cada vez vai ter o silêncio, trazendo a nós Não vai saber o que beber, sem viril, não é dessa sede, se ele quer de nós A mãozinha lá no céu, assim de um lado pro lado, vem Que coisa linda Eu só quero ser um bem, se estou embora Não vai ficar sem ninguém, amor Eu quero ser o seu, e eu não suporto a ideia de te amar Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente, o seu caro no meu, embaixo do seu erro Não vai saber o que fazer, toda vez vai ter o silêncio, trazendo a nós Não vai saber o que beber, sem viril, não é dessa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer, toda vez vai ter o silêncio, trazendo a nós Não vai saber o que beber, sem viril, não é dessa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que beber, sem viril, não é dessa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que beber, sem viril, não é dessa sede, se ele quer de nós